Gosto 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 Seu beijo na boca me faz levitar Sussurra no ouvido, chega a delirar E suas carícias são puras malícias que pairam no ar Percorre meu corpo, me faz descobrir Delícias que eu nunca pensei existir E seu corpo quente, convida meu corpo a lhe possuir Quanto mais eu faço amor com você Mais eu quero fazer, pois você É aquela pessoa que me enche de amor, de volume e prazer Quanto mais eu faço amor com você Mais eu quero fazer, pois você É aquela pessoa que me enche de amor, de volume e prazer Gosto muito de amar você E esse seu jeito de fazer amor Me deixa louco de tanto prazer Gosto muito de amar você E esse seu jeito de fazer amor Me deixa louco de tanto prazer Seu beijo na boca me faz levitar Sussurra no ouvido, chega a delirar E suas carícias são puras malícias que pairam no ar Percorre meu corpo, me faz descobrir Delícias que eu nunca pensei existir E seu corpo quente, convida meu corpo a lhe possuir Quanto mais eu faço amor com você Mais eu quero fazer, pois você É aquela pessoa que me enche de amor, de volume e prazer Quanto mais eu faço amor com você Mais eu quero fazer, pois você É aquela pessoa que me enche de amor, de volume e prazer É aquela pessoa que me enche de amor, de volume e prazer É aquela pessoa que me enche de amor, de volume e prazer